Adaptação da crônica Chatear e Encher, Paulo Mendes Campos Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim, você liga para um escritório qualquer na cidade. Alô, quer me chamar por favor, Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí alguns minutos, você liga de novo. Chama o Valdemar, por favor. Cara, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é número tal? É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. Mais cinco minutos, você liga o mesmo número. Por favor, o Valdemar já chegou? Se manca, palhaço. Já não disse que a capeta desse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí? Ah, não chateia. Daí a dez minutos, ligue de novo. Escuta, o Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro, essa vez, diz coisas impublicáveis. Escuta aqui, seu... Até aqui é chatear. Para encher, precisa passar mais dez minutos. Faça nova ligação. Alô? Quem fala? Quem fala é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Uma realização P do doutor Francisco Tosi. Primeira série B, alunos. Guilherme, Manuela Tortelli, Manuela Souza, Ronald e Helena. Então, você vai fazer o que está indo. Ouательно, eu vou fazer o que está indo.